Não entendi, não entendi, não entendi, não entendi com razão Não entendi, não entendi, não entendi, não entendi, não entendi com razão Não entendi, não entendi, não entendi, não entendi com razão Não entendi, não entendi, não entendi, não entendi com razão Não entendi, não entendi com razão Eu sou a sessão, cadena subversão do amor que você me pegou Passei pro segundo, me lembração, passei pro segundo, me lembração No meu coração, nada parece que não foi mal E na TV superiores, nem fantasia, mas perdeu minha alunia Sei que atravessei o ar de alegoria, despacifiquei o amor de plena alegria Acordecei, desfilei sobre as falsas delusão, e hoje tem esse samba de amor por coração Vim no carnaval, nas cenas que eu te perseguei, na coração que eu te conceguei Na coração, perdi você Na coração, perdi você Pois ali, né?